Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de cada um, e agradecer a banca, agradecer os professores, os colegas de curso, meus familiares e amigos que vieram de fora, minha mãe está ali. Bom, como o professor falou, o trabalho é apresentado e tocado. O título meu para o trabalho é Aspectos Estilísticos Interpretativos em 5 obras de José Ocinho da Silva, conhecido como Maestro Duda, e escritas para a trompete. Alguém passa, por favor. Mas se liga. Mas se liga. Esse está o composão de curso. Bom, as obras que eu queria tocar e explicar um pouco para vocês é do grande Maestro Duda, quem não conhece é um grande compositor, muito conhecido pelos freios que compôs. E abordaremos aqui a questão do estilo musical, ligado ao Maestro Duda. E o que é estilo musical? O estilo musical é algo particular da pessoa. Às vezes as pessoas confundem estilo com gênero musical. No estilo musical, eu tenho o meu estilo de tocar. Então, o Maestro Duda tem o estilo dele de compor e interpretar. Então, o estilo musical está atrelado a algo particular da pessoa. Seu estilo próprio de compor, de executar. Enfim, isso serve para maestro, para músico, para instrumentista, para qualquer pessoa que vai interpretar algo. Diversidade de gênero. Então, nas obras do Maestro Duda, nós encontramos uma diversidade de gêneros musicais muito grande. Eu vou apresentar para vocês aqui embaixo da frente algumas obras, mas a quantidade de gênero musical é bem maior do que a quantidade das músicas. Interessante. Nós vamos perceber com o passar que ele coloque mudanças de gênero musicais com uma facilidade muito grande. Em cada música, às vezes ele consegue botar dois, três, dependendo do que ele quer realmente expressar naquela obra dele. E essa diversidade de gênero no Brasil, trazendo desde a chegada da corte de Portugal, aqui é o Brasil. Então, com esses elementos culturais que eles trouxeram e musicais, tratando-se de gênero, houve uma fusão de gêneros musicais com a chegada da corte portuguesa. Então, alguns ritmos, gêneros que nós temos hoje, nasceram lá de uma junção, uma fusão de gêneros trazidos da corte portuguesa. E por isso, não só por isso, isso é um dos pontos que o Brasil é tão rico no quesito gênero musical. E aqui, o Maestro Duda, atrelado ao estilo musical, como foi falado, à diversidade de gênero em suas obras. E tudo isso que eu falei é atrelado à obra do Maestro Duda. E falar um pouco sobre ele, o Maestro Duda nasceu em Goiana, na altura do Goiana, que é divisa com a Paraíba. E ele, desde pequeno, começou a estudar música com oito anos de idade, na Saboeira, a banda famosa lá. E, aos doze, ele compôs o primeiro frevo, chamado Furacão. Então, desde criança, já era notório, era perceptível a genialidade dele, eu posso falar assim, particularmente falando. Então, a partir dali, ele começou, ele escreveu o frevo Furacão para poucos instrumentos. E aí, o professor dele ajudou a dividir para os dois instrumentos e aí colocou na orquestra para ser tocada. E a partir dali, começou. A partir dali, não parou mais. E foi trabalhar na TV Bandeirantes em São Paulo, voltou e integrou a Orquestra Sinfônica do Recife. Escreveu obras para diversos naipes. Aqui, vamos trabalhar alguns do que ele escreveu. E, é isso. Enfim, é um grande compositor. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1935. Então, na semana que vem, ele está completando 80 anos. Pode passar. O presente trabalho tem como objetivo a execução e análise de cinco obras do compositor bando-bocano José Ossicin da Silva, o Maestro Duda. Então, eu vou apresentar para vocês cinco obras deles. Mas, como eu falei, são cinco músicas, mas, dentre essas cinco, nós temos dez gêneros musicais trabalhados. Então, por isso, a diversidade de gêneros na obra do Maestro. Passa aí. Bom, aqui é o processo metodológico. está pautado em três principais instrumentos, que é a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e análise de documentos. Pode passar. Bom, aqui... Pode passar. Começar o resultado. Pronto, aqui temos a primeira música que está no... no programa que vocês receberam aí. Suíte Recife. Essa música é conhecida também como a Suíte das Mulheres. É uma curiosidade do Maestro Duda que ele compõe e dedica a um membro familiar. Então, ele... A cada movimento, aqui a Suíte Recife tem cinco movimentos. Ela é um pouquinho extensa. e aqui sempre ele atribui a um familiar, uma homenageia e o nome era Suíte das Mulheres. Era não. Um professor Laís Simões, grande trompetista, doutor em trompete, ele disse não, bota a Suíte das Mulheres porque só tem nome de mulher nos movimentos. Aí não tinha nome ainda a Suíte porque eram peças individuais, eram músicas que tocavam separadamente. E aí juntou... Não, essa é a Suíte Recife. Tá certo. É a Suíte Recife. E explicando sobre um pouco sobre o que é a Suíte. A Suíte nasceu lá no período da Renascença e era um conjunto de danças ou músicas que se cantavam ou tocavam. E já no barroco que veio realmente se firmar com algumas características mais, digamos, com regras, com padrão estabelecido. E uma das características da Bion Suíte que também vamos encontrar aqui na música é a questão da tonalidade. Uma das características da Bion Suíte é que sempre permanece, não é nem sempre, em nosso caso aqui, ela permanece com a mesma armadura, né? Pra que o trompete se bemol, tá no tom de som maior, o piano é fá, então, ela permanece, pode ser que vá pro relativo, mas permanece na mesma armadura, digamos assim, né? e para começar, né? Fazer música, vamos tocar, eu queria convidar o professor Robson Ribeiro pra me acompanhar no piano, por favor. Uma salva de papel. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom, esse quarto movimento é um apoio, certo? Amém. 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 Bom, para... Pode passar. Próxima música, Zizinho nos States. Vou explicar um pouco a história dessa música. Zizinho... Sim, sim, queria convidar o que tem de metade pra se posicionar aqui enquanto eu explico. Zizinho é o apelido do trompetista Naís Simões. O professor Naís Simões é doutor em trompete. Ele foi o primeiro doutor em trompete no Brasil. Ele é pernambucano, na cidade de Quipapá. E ele era genro do maestro Duda na época. Estava fazendo o mestrado nos Estados Unidos, consequentemente doutorado. Naquela época não existia mestrado de trompete no Brasil, então ele foi o primeiro lá a fazer nos Estados Unidos. E... Ele estava lá e o maestro Duda resolveu homenageá-lo, né? Fazer homenagem a ele e ele pediu uma música. Ele disse, pode ser um choro? A poli. E aí o maestro Duda, ele... Fez uma mistura na introdução da... Da música que é um choro. Não é um choro. No começo, né? É tipo um jazz. E começa com um tema similar à música Endemore, gravada pelo trombonista americano Glenn Miller. E, em seguida, entra no choro. Muito interessante. E aí... Vamos lá. 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 Amém. 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 Bom, a próxima música e foi na hora do mais do casada com Marquinhos, que eu acabei de tocar. E essa música foi tocada a primeira vez no casamento do grande troponete da Rádio Mendes Feitosa eu estou em trofone eu sou da UFPB e vamos fazer algo aqui dentro de metade mais uma vez, é uma valsa UFPB 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 Amém. 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 Bom, só pra apresentar o pessoal do Quinteto aqui, é Niraldo, meu co-orientador aqui. Daniel Trombone, que dá uma força aqui, acabou que a pessoa vai citar, e tá aqui comigo. D'Analdo, e Arnaldo, que é da filarmônica aqui do Benjamim. E pra apresentar essa última música, eu queria convidar o quarteto de saxofone. Alexandre Rodrigues no saxoprano, Denis no sax alto, André no sax barítono, e Ivana no sax tenor. Aplausos E aí, gente, que é um batalhista. Aplausos 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Obrigado por tudo. Tchau.